Oferecimento Spartan Games Acesse o site www.spartangames.com.br Fala galera, beleza? Munária, chegando aí com mais um vídeo aqui de FIFA 14 Ultimate Team, acho que episódio 15 Só que agora migrando aí, Playstation 4 Trazendo aqui o primeiro gameplay pra vocês Demorei pra pegar o jogo, pegando aí praticamente no fim No fim de duração do jogo, né? Que já tá aí fazendo praticamente aquecimento pro FIFA 15 Que sai agora em setembro, finalzinho de setembro Lá fora e acredito que aqui no Brasil Até dia 10 de outubro já vamos ter a versão Nacional, né? De FIFA 15 A venda em todas as lojas Então eu comecei aí, peguei um torneio No Ultimate Team, esse torneio ele dá 10 mil coins Se você for campeão, um pacote ouro jumbo Então já peguei pra dar uma testada Trazer, eu tinha jogado um dia antes, né? Quando eu peguei o jogo Mas eu tava muito mal Só empatei e perdi aí Já comecei fazendo gol aí na cagadinha com o Neymar Cagadinha não, a jogada foi até boa Finalização foi ruim do Neymar O goleiro abafou Mas a gente deu sorte da bola voltar no pé, né? Do Neymar Aí, olha lá, bateu no zagueiro E caiu no pé do Neymar Aí cai no pé dele, né fi? É pedir pra tomar gol O cara aí com esse uniforme aí, acho que é do Chelsea E é com o uniforme do Palmeiras, né? Aproveitando o Palmeiras aí, tô fazendo centenário também Sou palmeirense E tem que jogar com o uniforme do time Pra ficar tudo bonito Neymar ali, com o uniforme do Palmeiras Só no sonho E só no videogame Esse cara, ele é gringo Eu vi que esse cara aí não joga muito bem Ele até que tem um time razoável Vocês viram ali no começo, né? Tem o Eto'o no ataque O outro atacante dele, eu não lembro Mas tem um time bem equilibrado Acho que tem o Hazard no time Acho que tem um time bom Howard no gol O time inglês, né? Que ele tem Então é isso Espero que vocês estejam curtindo aí, né? Começar agora a trazer Gameplays de jogos de PlayStation 4 FIFA agora aí Outro gol do Neymar Eu não lembro dessa dancinha aí Acho que Não é a doletra Muevalo É o nome dessa primoração Muevalo Acho que é assim que se fala Toquezinho maroto Oscar Fácil esse jogo aí Tava bem fácil Dei sorte até de Pegar um campeonato online E achar um adversário fraco Devo trazer esse campeonatinho aí De gameplay Só pra fazer teste mesmo Eu tô gravando pelo Sharefactor Direto no videogame Narrando também Direto pelo videogame Com o microfone Esse microfone Tabajara Que vem aqui no PlayStation 4, né? Mas acredito que ele funciona Mais ou menos Como se fosse um microfone De lapela Então acredito Que a qualidade da narração Vai ficar boa A gente vai vendo feedback Na hora que Eu for editar Eu vou dar uma olhadinha Mas aí Como eu já tô gravando aqui Eu vou upar E vocês que vão estar assistindo Agora Vão poder dar o feedback aí E falar se tá bom Bom ou não O meu time aí O Brasil Xiguiding Outro gol Outro gol Mais um Oscar Batendo de fora Eu gravei esse gameplay Então eu tô narrando Pós-gameplay Então por isso que eu tô Tendo esse papo aqui com vocês Nem narrando muito o jogo Mas pra saber o feedback Trazer o vídeo aqui Fazer a estreia No FIFA 14 No FIFA 14 Já no fim da era Do 14 Já esperando aí o 15 Já esperando aí o 15 Mas antes tarde do que nunca Né galera Então é isso Espero que vocês sejam curtindo aí E deixa o feedback sempre Me dá aquele comentário Fala que pode ser melhorado Se eu tô jogando mal Se eu tô jogando bem Se eu tô mais ou menos Que jogador que eu coloco No meu time ali Qual que é melhor Em qual posição Vão falando aí Que eu já vou Guardando esses comentários Na minha cabeça E também pra trazer Pro FIFA 15 também Se quiser comentar De FIFA 15 O que vocês esperam Que eu traga Se quer trazer Continuar a mesma pegada Ultimate Team Temporadas online Se quer modo carreira ou não Vão falando Que aí FIFA 14 mesmo Só vou trazer aqui Um pouquinho Né De Playstation 4 É só pra fazer aquele aquecimento Pegar a mãe aqui Do Share Factor também Porque eu não tenho Uma placa né O gato Não tenho uma placa Que grava em HDMI Porque a minha Avernid Ela só grava em componente E o Playstation 4 É só HDMI Então Por enquanto Eu vou ter que trazer No Share Factor Mas que Não é ruim O único problema dele É que ele grava Em 720p Então não tem como Nos meus vídeos Vocês conseguirem Ver mesmo A qualidade real Do jogo Porque Os jogos são 1080p Tem alguns que são 60 frames Que é o caso do Do The Last of Us Que eu devo trazer O remaster O remasterizado Devo trazer alguns vídeos Do modo online Eu não vou Trazer série Do modo campeão Porque eu já fiz a série No Playstation 3 Já tem Muita gente que fez Vídeo de série E acredito que não Não vai ser Legal Eu fazer uma série Do The Last Porque eu vou perder muito tempo Vou acabar Fazendo muita coisa Trabalhando muita Nessa série E não vai ter Retorno nenhum Não é nem Questão de retorno financeiro Porque praticamente O canal não tem Mas é retorno de visualização É isso mesmo Porque a gente perde o mau tempo E ninguém vê Ou pouca gente vê Não é gratificante Para fazer Não vale a pena O tempo investido No caso Então é isso aí Eu estou pretendendo trazer Ela está até usando Esse gameplay aqui Do FIFA Mas para falar Do que eu pretendo Trazer no canal No mês que vem A partir aí também Dos lançamentos De FIFA 15 E PS 15 Que eu com certeza Eu vou trazer no canal Vou deixar um foco No canal Assim para Jogos esportivos Os jogos que exigem Totalmente A habilidade do jogador E jogos Que não tem história Até para não dar spoiler Até para não ficar Jogando para vocês E você que está do outro lado Você tem um videogame Você pega Você vai querer jogar E ter a sua própria experiência Seria a mesma coisa Que acontece no YouTube De uma forma geral Tanto brasileiro Mais um brasileiro Do que até no gringo O pessoal joga O jogo E narrando E dando as impressões dele Só que você está vendo Seria a mesma coisa Que eu assistir um filme E contar tudo para você Antes de você assistir Não tem graça Você vai pegar o filme E vai assistir O cara já falou tudo o que acontece Que graça que tem De assistir um filme Que você já sabe Tudo o que vai acontecer Então eu Não vou trazer mais séries De jogos assim Que tem história Eu gostei bastante De fazer o do The Last of Us No PlayStation 3 Mas já foi Tem que ter outras séries Mas é o mais ou menos Que eu enxergo Do YouTube Que eu vejo assim Que não tem muita necessidade Polui muito É muita informação Inútil De você jogar O jogo para a pessoa Só dar alguma informação Que nem como o Zangado faz Por isso que o Zangado faz sucesso também Ele faz uma análise do jogo Ou coloca aquela primeira meia hora Mostra um pouquinho do jogo Basicamente é uma propaganda mesmo Mostrando em si O que o jogo tem a oferecer Mas ele não joga tudo para você Então você vê Conhece Vê se vale a pena comprar ou não E você joga Você tem a sua experiência Que é bem melhor Outro golzinho Maroto Rolassem Hernanes Passizinho ali do Neymar Comemoração Morri Tipo Adversário morto E É isso aí O gringo ali já ficou meio nervoso Vamos para cima 4x0 Primeiro tempo Não dá nem graça O cara já desanima Mas é isso Essa é a minha ideia Para o canal Então Eu devo trazer gameplays De alguns jogos Que eu pretendo trazer Para fazer um teste Para vocês Talvez um dos próximos vídeos Que vem aí Seja o demo do MotoGP 2014 Que eu quero mostrar para vocês Se vocês estão afim De um jogo assim No canal Se eu pegue ele O jogo em disco mesmo Para trazer uma série Fazer alguma coisa E é isso Pretendo trazer também Formula 1 2014 Que no caso É para o Playstation 3 Não vai ter para a nova geração E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa aquele like Compartilha no Facebook Twitter E comenta aí embaixo Na descrição E se inscreve Se não for inscrito Beleza Falou Pus E se inscreve No